Oi pessoal, para o vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo maravilhoso de dois andares. Já deixa seu forno pré-aquecendo a 180 graus e essa receita que eu vou te passar agora, ela é a quantidade certinha para resultar nesse bolo de dois andares. Nós vamos começar pela massa. Em uma tigela grande você pode adicionar 8 ovos, sempre quebrando ele separadamente para não ter nenhum problema. Com a batedeira você vai bater eles até que ganhe o volume. E aí você pode acrescentar o açúcar aos poucos até formar um creme bem pouquinho. Pode adicionar a essência de baunilha e continua batendo essa misturinha por mais ou menos uns 10 minutinhos para ficar um creme bem fofinho. Você vai observar no vídeo que a água que eu falo para adicionar na receita, ela está parecendo um café bem fraquinho. Isso é porque eu coloco uma pitadinha de café solúvel para realçar ainda mais o sabor do chocolate na massa. Eu geralmente costumo misturar o chocolate em pó na farinha para ele incorporar melhor na massa. Aqui eu estou utilizando uma xícara mais um quarto de chocolate em pó. Deu 10 minutinhos, pode acrescentar a sua farinha com o chocolate intercalando com a sua água morna. Quando você adicionar toda a sua farinha e a água e virar uma mistura homogênea, pode acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. Mistura para incorporar na massa e aí você pode dividir em forminhas para levar para assar. Aqui eu estou utilizando duas de 21 centímetros de diâmetro e duas menores de 15 centímetros. Todas estão untadas e enfarinhadas e eu também utilizei um papelzinho manteiga no fundo que é para me ajudar a desenformar o meu bolo. Leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Você pode fazer o teste do palito também, quando ele sair seco, seu bolo está pronto. Bolo no forno, agora a gente vai fazer o recheio do nosso bolo. Aqui eu optei por utilizar o brigadeiro branco, que depois eu posso transformar ele em brigadeiro de nozes. Essa receita que eu vou te mostrar, você pode fazer uma camada de recheio para o bolo grande ou duas camadas para o pequeno. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate branco picado E uma colher de manteiga sem sal Leva para cozinhar em fogo baixo, mexendo sempre até dar o ponto de brigadeiro. Quando seu brigadeiro começar a desgrudar do fundo da panela, pode acrescentar 100 gramas de creme de leite E aí você já vai ter um brigadeiro branco Para você transformar ele de nozes para a camada do bolo grande, você pode acrescentar 1 terço de xícara de nozes picadas E para a camada de recheio do bolo pequeno, você pode acrescentar 1 quarto de xícara de nozes E aí você pode repetir esse passo de acordo com quantas camadas de recheio você vai preferir Aqui eu utilizei duas camadas de recheio para cada bolo Tudo pronto? Hora de montar! Bolo frio, desenforma eles e pode cortar o topinho para deixar ele nivelado Depois você corta ele no meio para fazer a camadinha para você utilizar Para cada bolinho eu utilizei 3 camadas de massa Aqui na hora de montar o bolo, como eu monto ele dentro da minha forma Eu geralmente forro ela com alguma coisa para o meu recheio não grudar e ficar mais fácil na hora de desenformar Para a forma grande eu utilizei aquele plastiquinho que a gente guarda frutas e legumes na geladeira E no pequeno eu utilizei uma folha de acetato Se você não tiver nenhum desses materiais, você pode utilizar o papel alumínio que dá certo também Para amudecer meu bolo eu fiz uma caldinha de chocolate Que nada mais é do que você utilizar 200ml de leite e uma colher de sopa de chocolate em pó solúvel Isso para o bolo grande Para o bolo pequeno é só você trocar os 200ml por 150 Leva para o fogo ou para o microondas e aí quando ferver está pronto Pega a sua forma já porradinha e aí você vai colocar primeiro uma camada de bolo Umedece ela com aquela misturinha de chocolate que a gente fez E depois você vai colocar uma camada do brigadeiro de nozes Espalha bem em todos os cantinhos E aí você vai repetir o passo Coloca uma camada de massa Umedece com a nossa calda de chocolate E depois você vai fazer uma camada com o brigadeiro branco Espalha bem também para cobrir todos os cantinhos e ficar uma camada bem lisinha E aí você finaliza com uma camada de bolo e umedece novamente Para o bolo pequeno é o mesmo passo Pega a sua forminha já preparada e aí você coloca uma camada de bolo Umedece também com a calda de chocolate Faz uma camada com o brigadeiro de nozes Espalha bem bonitinho E aí repete Uma camada de massa Umedece Uma camada com o brigadeiro branco Espalha bem bonitinho também E para finalizar A última camada de bolo E aí você termina umedecendo ela também Leva para a geladeira por no mínimo 3 horas Ou se você tiver com um pouquinho de pressa Pode colocar no freezer por 1 hora e meia Com seu bolo completamente gelado Agora a gente vai decorar ele O meu eu optei por cobrir com um chantilly Decorar com alguns confeitos e umas frutinhas Eu já deixei a minha mistura para o chantilly 40 minutos no congelador E aí eu bati em potência máxima com a batedeira Até chegar no ponto desejado Chantilly pronto Eu fiz uma camada fininha em volta do meu bolo Para nivelar ele E levei ele em alguns minutinhos para a geladeira Tanto o grande quanto o pequeno Música Feito isso, eu separei meu chantilly em dois potinhos Cada um eu tingi com um tom de azul pra gente fazer o degradê Aqui eu utilizei corante alimentício em gel Bolo nivelado, agora a gente vai fazer o nosso degradê Pega uma espátula e aí você faz uma camadinha com o azul mais escuro Depois você faz uma com o azul claro E finaliza com o branco E aí você pega uma espátula e vem raspando assim a lateral do seu bolo pra formar o degradê Quando você for decorar o bolo menor, coloque ele apoiado em algum disquinho ou de isopor ou de papelão Por quê? Dentro do bolo grande, geralmente a gente coloca algum suporte pra segurar o bolo que vem por cima Assim o bolo não fica apoiado um no outro Aqui eu utilizei palitinho de churrasco, mas você pode utilizar canudinho que dá certo também Pra montar o segundo andar não tem segredo Como você colocou o disquinho embaixo do seu bolo, você vai pegar uma espátula Centraliza ele em cima do bolo grande e pode soltar o que tá feito Seguindo com a finalização, eu fiz uma camadinha com alguns confeitos no topo do meu bolo Aqui eu utilizei o gotinho de chocolate E depois eu peguei o meu chantilly e coloquei um saco de confeiteiro pra fazer alguns detalhes Feito isso, decora com algumas fritinhas Aqui eu optei pelo morango e aí ele tá pronto É só aproveitar E foi esse o meu bolo de dois andares Espero que tenham gostado Um beijo Tchau Tchau